Olá, interrompemos a programação para voltar ao vivo ao Ministério da Saúde. O ministro Arthur Quioro fala agora aos jornalistas sobre a 17ª campanha nacional de vacinação contra a gripe. Podemos. Ministro, qual a novidade dessa campanha e a beta de imunização permanece a mesma? Olha, o grande esforço do Ministério da Saúde, do SUS, é garantir a todo público-alvo, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes e puéperas até 45 dias, portadores de doença crônica, pessoas com mais de 60 anos, população privada de liberdade, população indígena e trabalhadores da saúde, que no mínimo 80% dessa população seja vacinada. O ano passado nós tivemos um grande sucesso, queremos repetir esse ano, porque a vacina é muito segura, ela evita complicações, ela evita internações e evita até 75% dos óbitos. Portanto, é decisiva essa mobilização nacional que começa no dia 4, no dia 9 de maio, sábado, todos, mais de 60 mil postos estarão abertos em todo o país para poder fazer vacinação de todo, mas de 4 até o final de maio nós teremos um amplo esforço de vacinação da população-alvo. Ministro, tem brasileiro que ainda tem medo da vacina? Ainda existe aquele medo de que, ah, eu tomo a vacina e fico doente? É, tem muita gente que tem medo, mas é fundamental entender que, a não ser as pessoas que tenham severa alergia a ovo e que devem procurar o seu médico, no mais, não há nenhuma contraindicação. Essa vacina é extremamente segura, ela não transmite a doença, ela deve ser tomada. O máximo que pode acontecer são algumas reações locais, um pouco de dor, mas ela não transmite gripe, portanto, é muito segura e deve ser procurada todos os postos de saúde para aqueles grupos que fazem parte do público-alvo para a campanha de vacinação contra a gripe este ano. Ministro, em relação às gestantes, qual é a recomendação? Todas as gestantes devem fazer a vacinação. É muito importante porque, além da sua própria proteção e gripe em gestante, pode ser muito grave, pode levar, inclusive, à morte, mas, além de se proteger, é fundamental que as gestantes saibam que ela está transferindo para o seu bebê, até o sexto mês de vida, proteção também contra a gripe. As crianças só podem ser vacinadas a partir de seis meses, mas os bebês cujas mães tomaram a vacina recebem a proteção que é transferida da mãe para o bebê. Então, é um gesto de amor e proteção à sua vida e à proteção e à vida do seu bebê. A vacina foi atualizada? Quais os três vírus que ela combate? Então, a vacina, nós temos o privilégio de poder contar, na composição da vacina, com os vírus que circularam no hemisfério norte no inverno deles. Portanto, nós temos os três principais vírus, o H1N1, H2N3 e o B, que são aqueles que compõem a vacina que está sendo fornecida para a nossa população, a mais moderna, a mais segura e, portanto, aquela com maior capacidade de proteção para a população brasileira. Qual a orientação para quem não está dentro do público alto, mas quer se proteger? Olha, na verdade, em termos de saúde pública, esses 50 milhões de brasileiros que constituem o público-alvo são aqueles que têm a maior possibilidade, a maior probabilidade de ter complicações, internações e óbitos. É exatamente por isso que eles são escolhidos. As pessoas mais jovens, mais sadias, elas mesmo quando têm gripe, elas têm menos complicação, elas raramente internam e muito menos vão a óbito. Por isso que, quando se faz campanha de vacinação de massa, se escolhe exatamente quais são os grupos vulneráveis. E é por isso que são esses grupos que recebem toda a atenção e os recursos para ter uma grande cobertura de vacinação. Ministro, a gente está vendo uma epidemia de dengue no estado de São Paulo, né? Isso interfere de alguma forma nos casos de gripe? Teriam sintomas parecidos? Existe alguma confusão de diagnóstico? Não. A dengue tem uma característica muito clara, ela não dá nenhum sintoma respiratório. Tem febre, tem dor no corpo, pode ter vermelhidão, mas não tem nariz escorrendo, não tem tosse. É muito diferente. Dengue não tem sintoma respiratório. Resfriado comum e gripe, esses sim, outros problemas respiratórios, outras doenças respiratórias, podem trazer sintomas respiratórios. Então, esse é um diferencial diagnóstico para quando a gente está trabalhando com hipótese diagnóstica de dengue ou outras doenças respiratórias. Quem tem dengue, você pode tomar vacina? Não há nenhuma contraindicação para que seja feita a vacinação. É claro que como a vacinação vai do dia 4 ao dia 22, ele pode esperar melhorar dos sintomas para tomar a vacinação um pouquinho mais para frente, mas não deve deixar de tomar a vacina contra a gripe. Ministro, tem um vírus que está se tornando muito comum na Bahia, que são chamados de Zika vírus por lá. Os casos, pelo que parece, estão concentrados mais no Estado. O Ministério tem acompanhado isso? Temos acompanhado, não é o povo que está chamando de Zika vírus. Zika vírus é o nome mesmo do vírus. Na semana que vem nós vamos fazer uma coletiva específica sobre essa enfermidade, tá? Obrigado. O nome é Zika. Zika vírus. É, o macaco Simão vai adorar. Essa foi a entrevista concedida pelo Ministro da Saúde, Arthur Quioro, sobre o lançamento da 17ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, que tem início na próxima segunda-feira, dia 4 de maio. Serão disponibilizadas 54 milhões de doses para imunização. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto